Por que critiquei os cristãos? Por que brinquei com ele? Deveria também ter sido crente, infelizmente passou-me ao bem. Ainda pra aumentar a minha dor, para aumentar meu desespero ainda mais. A voz da consciência diz-me assim, é o fim e agora é tarde demais. A voz da consciência diz-me assim, é o fim e agora é tarde demais. Zondei deles quando falavam em línguas, não sabia que era dom de Deus. Agora os crentes aqui não mais estão, não há perdão para os pecados meus. Ainda pra aumentar a minha dor, para aumentar meu desespero ainda mais. A voz da consciência diz-me assim, é o fim e agora é tarde demais. A voz da consciência diz-me assim, é o fim e agora é tarde demais. Quantas vezes pregaram em minha rua, saí de casa pra ouvir a pregação. Deixei passar minha oportunidade, na eternidade só me espera por missão. Ainda pra aumentar a minha dor, para aumentar meu desespero ainda mais. A voz da consciência diz-me assim, é o fim e agora é tarde demais. A voz da consciência diz-me assim, é o fim e agora é tarde demais. A voz da consciência diz-me assim, é o fim e agora é tarde demais. A voz da consciência diz-me assim, é o fim e agora é tarde demais. Eu sou feliz, pois pertenço a uma igreja, igreja santa, redimida por Jesus. Ainda que alguém perseguindo me afronta, ela prossegue carregando a sua cruz. A minha igreja não tem ouro e não tem prata, é tão humilde, como pode ser agora. Mas muito em breve, isto é em qualquer momento, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Mas muito em breve, isto é em qualquer momento, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Esta igreja não tem Deus estendurado, e não precisa de ninguém pra carregar. Esta igreja serve um Deus tão poderoso, que é Ele mesmo quem nos trouxe a este lugar. A minha igreja não tem ouro e não tem prata, é tão humilde, como pode ser agora. Mas muito em breve, isto é em qualquer momento, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Mas muito em breve, isto é em qualquer momento, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Esta igreja não adora uma senhora. A minha igreja não tem ouro e não tem ouro e não tem prata, é tão humilde, como pode ser agora. Mas muito em breve, isto é em qualquer momento, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Mas muito em breve, isto é em qualquer momento, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Mas muito em breve, isto é em qualquer momento, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Há quase dois mil anos, este fato aconteceu. Há quase dois mil anos, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Há quase dois mil anos, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. Há quase dois mil anos, este povo barulhento, tão humilde, vai embora. É muito lindo o que estou vendo, por isso não fico calado Eu vejo aqui entre nós o homem das mãos furadas Abra os seus olhos neste momento e você mesmo poderá ver E alguém das mãos ensanguentadas está querendo tocar em você Toca em mim, vem tocar em mim, mãos ensanguentadas vem tocar em mim Com muitas bênçãos quero receber Mãos ensanguentadas vem tocar em mim Existem momentos difíceis na vida do crente Momentos de grande aflição que lhe causa pavor Mas o crente fiel não se abala, paciente espera Pois ele sabe que não é aqui o seu descanso Ele sabe que está bom, mas vai embora Pra um lugar onde não há dor e nem pranto Só uma alegria existe ali Entre os santos Existem mistérios profundos na vida do crente Mistérios que só outros salvo podem compreender O gozo profundos na vida do crente O gozo profundo e a certeza que traz em seu peito Por saber que em breve com Cristo irás viver Pois ele sabe que não é aqui o seu descanso Pois ele sabe que não é aqui o seu descanso Ele sabe que está no mundo, mas vai embora Pra um lugar onde não há dor e nem pranto Só uma alegria existe ali Entre os santos A vida do crente fiel é diferente E é fácil perceber esta diferença E é fácil perceber esta diferença No seu gesto, no seu modo de falar É fácil saber que não é aqui o seu lugar Pois ele sabe que não é aqui o seu descanso Ele sabe que está no mundo, mas vai embora Para um lugar onde não há dor e nem pranto Só uma alegria existe ali Entre os santos Só uma alegria existe ali Entre os santos E aí E aí Me contaram uma história, mas não pude compreender Como foi que a própria vida no calvaio foi morrer O suor tornasse sangue e a porta se fechar E a ponte de água viva, com muita sede ficar Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer Eu não sei como é que pode o remontar em um domingo Receber uma coroa toda feita de espinhos Vendo sendo esclarecido ao perdão pronunciar Meu supremo advogado, luz e negros se calar Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer Eu não sei como é que pode o remontar em um domingo se rasgar Com o sepulcro, você abrir, sem ninguém onde escapar Como pode, sem ter asa, um homem conseguir voar E a fase dos milênios, nos falar que vai voltar Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer Como é que pode tudo isto acontecer? É mistério, é segredo, só Jesus pode dizer Existe um mistério Entre o povo de Deus Este mistério é santo Pois veio do céu Eu já posso sentir E também posso ver Em um gesto glorioso Um homem de fogo Pertinho de ti Um homem de fogo Eu vejo aqui E trouxe uma bênção tão esperada Por você Um homem de fogo Um homem de fogo Um homem de fogo Das mãos curadas Eu posso ver Se nele tocar Algo vai receber Este homem de fogo A língua embarassar Em mistério Em mistérios Falar Com tanto poder Um homem de fogo 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 Em minha vida, para lhe seguir Na caminhada, com este amigo Eternamente, com ele, eu vou viver É ele que nas minhas lutas está comigo É ele que não desampara o escolhido É ele que sempre me livra dos perigos Por que caminhas sem direção Vive tão triste na solidão Há uma batida na escuridão Cristo convida, vem dar-me tua mão É ele que nas minhas lutas está comigo É ele que não desampara o escolhido É ele que sempre me livra dos perigos É ele que nas minhas lutas está comigo É ele que não desampara o escolhido É ele que sempre me livra dos perigos Pensei no grande amor de Deus para me salvar Em dar seu filho amado para morrer em meu lugar Me chamo sua glória Cheia de esplendor E vi morrer por mim Só por amor Ao qual amor Igual eu nunca vi Que se compare Com este amor Sem fim Foi na cruz Foi na cruz Que ele provou Que igual O seu amor Não vai Talvez você amigo Ainda não pensou Neste nome Neste nome Tão sublime Neste nome Jesus Teu Salvador A cruz Feito Que é Perigo P금 Só por amor, tal qual o amor, igual eu nunca vi, que se compare com este amor sem fim. Foi na cruz que ele provou, que igual o seu amor não há, não há, não há. Um dia a Maria levantou o vencedor e foi ao sepulcro, pra ver se Jesus, quem tanto amava, estava ali. Chegando lá, fico surpresa com o que aconteceu, porque o seu mestre me apareceu e para os discípulos foi transmitir. Jesus está vivo, pois eu contemplei bem pertinho de mim. Foi ele, foi ele que eu vi. Jesus está vivo, pois eu sinto ele bem dentro de mim. Os dois discípulos que caminhavam para Evaus, quando ao seu lado alguém se aproxima da mesma jornada. Eles não sabiam que era Jesus que estava ao seu lado, quando um deles falou admirado. Era Jesus que conosco estava. Era Jesus que conosco estava. É ele, é ele sim. Jesus está vivo, pois eu sinto ele bem perto de mim. Foi ele, foi ele que eu vi. Jesus está vivo, pois eu sinto ele bem dentro de mim. Ele está vivo, pois eu sinto ele bem dentro de mim. Eu sinto ele bem dentro de mim, pois eu confio a sua voz. E mesmo a morte, com seu poder, pode impedir. Por isso eu falo, pra o mundo ouvir, que ele está vivo, passeando entre nós. É ele, é ele sim Jesus está vivo, pois eu contemplei bem pertinho de mim Foi ele, foi ele que eu vi Jesus está vivo, pois eu sinto ele bem dentro de mim